Para combater a violência é investimento em educação, é investimento em saúde, é investimento em trabalho, fortalecer o empresário nacional, é investimento em distribuição de renda e por isso hoje pela manhã eu tive que fazer uma audiência para debater o fim do salário mínimo, porque o que estão propondo é o fim do salário mínimo, se nós desmontarmos a política salarial que deu certo, é como eu digo, não tem um empresário no país que faz críticas a essa política de inflação mais PIB, é só corrigir pela inflação que está na Constituição e se o país foi bem, o PIB cresceu, se foi 0,5 é 0,5, se foi 1% é 1, é uma política que deu certo.